O regatas começou a arrasador. Aos 11 minutos, jogada pelo lado direito, o cruzamento de Bocão e o artilheiro Neto Baiano desencanta com a camisa do CRB. Placar de 1 a 0. Mateuzinho faz jogada individual e chuta sem direção. Bate e rebate na área do CRB e a zaga regatiana consegue cortar. A zaga do América falha e Bocão demora a se definir. Na sobra, Matheus Galdezani chuta alto. Começa o segundo tempo e o América vem para cima do galo buscar o empate. Neto Baiano abusa do banho de cuia. O primeiro, o segundo e a vibração da galera. Bocão arranca para a grande área e o goleiro Pantera se antecipa. Aos 19 minutos, Bocão toca de cabeça para Neto Baiano e ele não perdoa e manda para o fundo das redes. Festa nas arquibancadas. Falta perigosa que o Mecão desperdiça. Mais uma tentativa de falta que Zé Antônio bate nas mãos de Júlio César. Aos 34, escanteio pela esquerda. A bola é tocada e o cruzamento vai na cabeça do zagueiro André Vinícius para fazer o terceiro do CRB. Virou goleada. CRB 3 a 0. Reis faz jogada individual e a bola passa por cima do gol. Aos 40 minutos, outra vez ele, Reis, manda um belo chute de perna canhota no cantinho e diminui o placar. 3 a 1. O fim de jogo do Repelé e o CRB assumem a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. O que valeu foi a dedicação de todos. A gente sabendo que o nosso principal objetivo durante essa semana é a final. E hoje a gente vê que a equipe é um pouco modificada. Sabíamos que era um jogo intenso, eles vinham nos pressionar. Nós tínhamos uma proposta de jogo. Infelizmente, sofremos o gol. A equipe se desestabilizou um pouco na ânsia de querer empatar de uma forma, até certo ponto, desordenada. Porque é uma equipe que foi montada para este jogo.